Vamos lá mostrar mais uma aqui na Blackpane, em Sebring A grande décimo quinto agora, vamos ver o que vai dar Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.